É pra sofrer com o Natanzinho É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu passo tudo que tiver que fazer, pra que ter de volta pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Só meu pequeno hype É um danzinho É pra sofrer um paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto, eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Uou, é pra sofrer com o Natanzinho O Natanzinho